Pomba sem Paz João Pedro morreu de morte matada Deveria gritar, ô peste, mataram mais um preto Mas vou lamentar assim, ô pomba, dois tiros Dois tiros, mataram o inocente Dois tiros, balas perdidas Acharam o menino dentro de casa Na paz do lar Cadê a pomba da paz? Cadê ela? Cadê ela? Essa pomba da paz Ô pomba, dois tiros, dois tiros pra tirar minha paz Ô pomba, dois tiros, dois tiros é demais Não esqueceremos jamais Que o braço armado do Estado assassinou o rapaz Ô pega, dois tiros, dois tiros Ô pomba, dois tiros o inocente jaz Quem será ocupado, quem será julgado Se o Estado que mata é racista e nada faz Amanhã tem mais Amanhã tem mais Sei que vão dizer, era um confronto Garoto estava no lugar errado na hora errada Mas como? Tava dentro da casa, guardado pela pomba da paz Ou seria a bomba? Sim, porque teve tiro e bomba Ô pomba, dois tiros, bala perdida Acharam o rapaz Ô pomba, ô pomba, dois tiros, um preto jaz É demais, isso é demais Do livro Fragatas não voam só Poesias encantadas Gostou da minha poesia de combate? Manda um direct pra mim Custa 35 reais Frete por minha conta Guacana Escreve no canal Se inscreve no canal Deixa um comentário e dar um like no legal Se inscreve no canal Deixa um comentário e dar um like no legal Um like no legal Like no legal Like no legal Poesia com tempero e arte Sustentável Apresentação Tiago Fragata